No colégio Castro Alves as apresentações aconteceram na quadra de esportes. Estudantes, funcionários acompanharam e aplaudiram a cada uma delas. A gente está na semana farroupilha, do dia 14 ao dia 20. E as nossas visitas na escola é para divulgar a cultura, a tradução gaúcha e convidar, mostrar um pouquinho para as crianças, para os adolescentes e convidar para ir para o nosso CTG. Porque as crianças dentro do CTG é um ambiente muito saudável, onde a gente vai com a família, desde o pequenininho até os avós. Então é um ambiente muito bom, principalmente para o adolescente. Integrantes do CTG Carreteando a Saudade programaram apresentações em 10 instituições de ensino de Pato Branco, neste 20 de setembro, dia do gaúcho. Essa é a revolução, a revolução farroupilha que aconteceu, durou 10 anos a revolução. Então tem um símbolo bem significante para todo o tradicionalismo. Então é comemorado nesse dia do gaúcho, que é o dia que encerrou a revolução. A diretora do colégio contou que desde que houve a manifestação de trazer atividades referentes ao dia do gaúcho e da semana farroupilha, a instituição abriu as portas para peões e prendas do CTG se apresentarem. Nós temos professores, alunos que fazem parte do CTG e por que não, né? Incentivar essa piazada na parte da dança, na parte cultural também e mostrar o que nós temos de bom aqui em Pato Branco. Glaucia ressalta a importância da cultura e o incentivo da mesma. No CTG a gente dança desde o fraldinha até o veterano, o xiru. Então é do bebê ao avô. A gente trouxe um pouquinho, tentou trazer um pouquinho de tudo, né? O canto, a declamação, a dança e os instrumentos. Os instrumentos não é possível hoje, mas assim, todo mundo está convidado para chegar no CTG. Nós temos dois CTG em Pato Branco, o Tarca Nativista e o Carretiano Saudade. E essas atividades são desenvolvidas nos dois CTG. Então não importa o qual você procura, o importante é que você vá.